Três flores desabruxaram ontem. E temos aqui as flores. Uma, duas, três. Outras seis desabruxaram hoje. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quantas flores desabruxaram? Três ontem e seis hoje. Então temos as três de ontem mais as seis de hoje. Quanto é três mais seis? Três mais seis é o mesmo que seis mais três, que é igual a nove. Seis mais um é sete. Seis mais dois é oito. Seis mais três é nove. E é bom saber isto de cabeça. Seis mais três é nove. Três mais seis é nove. Ou então podem contar as flores. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ok. Vamos fazer outro. Havia dois tubarões. Um, dois. Chegaram mais três tubarões. Um, dois, três. Quantos tubarões há agora? Temos os dois que já lá estavam mais os três que chegaram. Então, agora há dois mais três tubarões. Bem, quanto é dois mais três? Dois mais três é igual a cinco. Dois mais três é igual a cinco. E também podem contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Vamos fazer mais um. Um esquilo apanhou sete bolotas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois apanhou mais uma bolota. Descobre quantas bolotas apanhou. Bem, apanhou as sete mais uma bolota. Então, a resposta é sete mais uma bolota, que é igual a oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Está certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Obrigado.